Salve, salve, maluca do grau! Mais um vídeo aí de Dane e Stunt Saindo do curso agora Agora é casa Boa, se eu ir por ali é mais vontade do que eu ficar esperando esse tempo todo aqui Então vamos lá Boa, tá pra andar, vamos botar pra andar Supermercado atacadão Do açaí de frente é por corrente é grande Galera tá parecendo um pica-pica Tem que esperar, não tem jeito Puxei no grau, acabou a rabeta Só raspei a churrasqueira E o cabelo da loirona Foi varrendo o chão Girou freqs, viu, não arrumou nada Só cantinho de lombada Só uma pra baixo, o resto pra cima Tchau Boa, tu cabela mola Quebra-mola não é mais do que O ventava recuado E aí, L Os abelhinhos lá na frente, ó Eles estão voltando atrás do caralho Será que viram? Deve estar conduzindo o cara Na manha O grande povo aqui tiver é ouvido Saber que eles não vêm atrás de mim, né Senão eu nem ia ver Já tá pulando esse quebrar rola tudo Na rua da delegacia Eu fui direto Já que eles viram Mira aqui, espera aí, senão O que vocês vão ver? Você vai ter que Quebra-mola do Joia O que é que tem aqui? RL também RL do quebra-mola Quer ver os homens da vez não? Não, não é esse Chaves fez aqui a cair do meu bolso Perdi o quebra-mola Tem mais um, o cara está me fechando Porra, a moto deu muito lado A viseira está baixando Porra, a viseira está baixando toda hora, meu irmão Caralho, será que fez um barapunto? Tá fofogadão, velho RL Porra, a viseira está baixando toda hora, meu irmão Caralho, será que fez um barapunto? Tá fofogadão, velho Tô fofogadão, velho Tá fofogadão, velho Tempo de abastecimento Só no gente nervoso, não é essa Último que eu dei ali, a prisão balançada Tô pegando a mãe de controlar Nada de se afavorar e meter a mão de freio Mostra aí de lado Afasta aí pro pedestre passar Tá bom, já foi Essa puta vai me mutar Tô nada, tem que passar a noite, tem que parar no outro E as pepeca implora E se pá ela até chorar Vem na bota na bota na bota na bota na bota Não havia, você tá comigo e agora É só grausão de meiota E as pepeca implora E se pá ela até chorar Não tem alguém em casa? Se amanhã ele fazer isso O cara nem espera abrir Pensou que abriu Agora aquela aceleradinha Quem tá do lado vai tá voado Pensou que abriu Já vamos ter raro O corredor Como disse que o homem do crime é um doido Não acho não Tá de boa De vez em quando tá uns desaceto De vez em quando tá uns desaceto Se inscreva no canal. Onde me pegaram na pista é ali. Puxei no grau, acabou a rabeta. Só raspei a churrasqueira. E o cabelo da loirona foi varrendo o chão. Girou fleques, viu, não arrumou nada. Só cantinho de lombada. Só uma pra baixo, o resto pra cima. E a mão na placa. E aí DJ Bruninho, manda vir na bota, cachorro. Vem na bota, na bota, na bota, na bota, na bota. Novinha, você tá comigo e agora? É só grazão de meiota. Olha o corredor louco. Aí o cara vai passando o corredor e de repente tá um cara que nem aquele ali, ó. Entra na frente do carro. O cara mais se esvagaça o cara e ele. Puxa. Ia meter a via, ó. Mano, já vai abrir, pode esperar. Eu tô achando freio braço, macho, velho. Ah, freio, mano. Fiz na loirada, parece uma corredor de motos. Ninguém quer ficar pra trás. Se eu quiser dar grau, tem que ser midindo rabeta. Essa rabeta tá do tamanho do mundo. Tô dizendo que tem que ser midindo rabeta. Fiquei sim, caralho. Fiquei um pouquinho a mais. Pô, eu não queria ralar essa rabeta, bicho. Tô dizendo que tem que ser midindo rabete. Cada RL é a miseira baixa Aqui em casa eu tava feio Lagoa, Laducilar Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado do segundo motovlog Se tiver muito like, vou continuar fazendo os motovlog Se não tiver paciência, não vai ter mais Tô chegando aqui na minha segunda casa E o vídeo vai ficando por aqui Valeu galera, tamo junto Epa E é nóis Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah